Em tempos de alta no preço dos alimentos, o item que foi afetado é o pão francês, o pão de cada dia. Com isso, consumidores valadarenses têm deixado os acompanhamentos clássicos, como café, frios, queijo e manteiga, para comprar quando os valores baixaram nas quadarias e confeitarias. Dá uma olhada aí, balança a reportagem. Não existe uma data certa de quando essa delícia surgiu no Egito. Uns dizem que foi 7 mil anos antes de Cristo, mas manter o alimento à mesa, hoje em dia, está ficando pesado. O pãozinho, item indispensável no café da manhã do brasileiro, teve aumento significativo nos últimos três meses. Só de novembro para cá, teve uma alta de em torno de 30%. Agora, no último sábado, nós fizemos um reajuste no nosso pão francês em torno de 6%. Em relação ao que aumentou o trigo, que é a matéria, a prima principal para fabricar o pão francês, não representa muito pouco. A ABMAP, Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, afirma que haverá um novo reajuste do preço nas próximas semanas. O consumidor brasileiro deve pesquisar o que é mais em conta para não sentir os efeitos no bolso. Você pode verificar no mercado, não só Valadares, qualquer cidade que se for, o pão francês tem valores diferenciados. Mas tudo isso é por quê? Por que acontece isso? Porque cada empresa tem o seu custo, tanto de operação como de produção. Cada um tem a sua qualidade. Aquele que preza mais na qualidade trabalha com produto superior. Aquele que pensa mais no volume de vento, estava com um volume, um produto mais inferior. Ele é o queridinho de todas as manhãs. Acompanhado de um bom café, então, fica irresistível. No Brasil, em um ano, o trigo acumula uma alta de 60%. Agora, a guerra com a Ucrânia, que detém o mercado de 30% do produto no mundo, vai aumentar ainda mais o preço do pão de sal. A sociedade está com o poder de compra cada dia menor. Então, a gente tem essa consciência e a gente vai subindo aos poucos, esperando que essa situação, que dizem que é o problema da guerra da Ucrânia, mas a Rússia, que se termine e as coisas voltam a normalizar. A disparada de preços do trigo no mercado internacional foi impulsionada pela guerra na Ucrânia. A perspectiva para os próximos meses é de horizonte indefinido e especulação. No ramo da panificação, desde 1968, Elson vai tentar driblar a crise e prolongar com o preço antigo, até uma melhora da situação. Fizemos um pequeno estoque, né? Para esperar uns 30, no máximo 60 dias, para ver se consegue manter o preço do pão. Porque o povo está sofrendo muito, vindo a pandemia, três enchentes consecutivas, e o povo está sofrendo com salários reduzidos pelo aumento dos preços, acabando o salário fica reduzido. O pão de sal é sagrado e a tradição de frequentar padarias é cultural. O mineiro que o diga, corta outros itens supérfluos. Mas o café com pãozinho é de lei. É de lei. Tem que ter o pão, né? Ser um pão não tem como você continuar trabalhando. O pão, ele te dá uma sustentação, né? Até que o pão que eu como na padaria eu não diminui, não. Mas o pão que eu levo para casa eu diminui, porque o preço dele não está muito acessível, não. As indústrias estão com estoques relativamente baixos, pois estão no início da entre safra de trigo. O produto tradicional, de todo modo, vai continuar a mesa da casa do seu Geraldo. Com certeza. Mas mesmo assim a gente não deixa de comer, não, porque é uma tradição já do brasileiro, esse pãozinho de sal, essa tradição a gente não pode deixar escapar. E vai lutando, tira daqui, tira dali, mas o pãozinho a gente não deixa não, com certeza.